O capítulo final do livro de Êxodo descreve a etapa final da construção do tabernáculo e sua subsequente inauguração. Encerra com uma nota de destaque, com a presença de Deus enchendo com sua glória o tabernáculo. O trabalho foi realizado de forma sistemática. Primeiro montaram a tenda e depois colocaram os móveis em seu lugar. Assim que a arca é levada para o lugar santíssimo, a cortina é pendurada na frente dela. Depois de terminado o segundo compartimento, lugar santíssimo, o primeiro lugar santo é mobiliado com a mesa, o candelabro e o altar de ouro do incenso. Em seguida, ele também é fechado com uma cortina. O atrio é levantado somente depois de serem colocados o altar de bronze e a pia em frente à entrada da tenda. Depois, a abertura na frente da cerca é fechada com uma cortina. É assim que toda a estrutura é montada. Depois das instruções sobre a montagem do tabernáculo, Moisés é instruído a ungir a estrutura. Primeiro a tenda, depois os móveis dentro dos compartimentos, em seguida o altar e a pia que estavam fora. Depois disso, Arão e seus filhos foram ungidos como parte de sua consagração ao sacerdócio. O Senhor já havia dito a Moisés, no capítulo 29, que isso deveria ser feito após a conclusão do tabernáculo. O azeite, que havia sido preparado de acordo com uma receita muito especial, era um símbolo do Espírito Santo que viria sobre as cópias das coisas celestiais e sobre as pessoas que deveriam servir como sacerdotes. As duas tábuas de pedra, contendo os dez mandamentos, foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Elas formam o núcleo do tabernáculo, representam a vontade de Deus e refletem seu caráter, mas estão cobertas pelo propiciatório, o lugar de misericórdia. A realidade de nosso relacionamento com Deus não poderia ter sido expressa de forma mais clara do que com essa imagem. Os dez mandamentos conectam o nosso comportamento moral ao caráter de Deus e, ao mesmo tempo, à nossa condição pecaminosa que nos condena. Porém, os dez mandamentos estão cobertos pelo propiciatório, o lugar onde o sangue do sacrifício é aspergido. Se a lei nos torna conscientes de nossos pecados, o sangue de Cristo nos torna conscientes de nossa salvação. Tanto as tábuas de pedra como a nuvem testemunhavam da glória de Deus e ambas estavam destinadas a guiar o povo de Israel. Hoje, os dez mandamentos permanecem válidos e eficazes para ajudar a nos transformar, a fim de que nosso caráter se assemelhe à glória de Deus em Jesus Cristo. A nuvem representa o Espírito Santo, que de forma misteriosa e espantosamente prática continua seu trabalho diariamente, nos mostrando que caminho seguir e onde colocar os nossos pés. Amigos, o Êxodo não é apenas o relato de uma nação que abandonou a terra da escravidão, mas também é uma marca, um sinal em forma de flecha, que aponta para a terra prometida. Você faz parte do atual povo de Deus, que caminha em direção à terra prometida, a Canaã Celestial. Bom, se você faz parte, que bênção. Mas se você que me escuta ainda não faz parte, então eu convido você, eu convido você a se unir ao povo de Deus, que está neste mundo, mas que se prepara para a Pátria Celestial. Se você já faz parte, ótimo. Se você não faz parte, que tal se unir agora mesmo? Que Deus abençoe você, a sua família e a decisão diária que você toma em favor de Deus. Muito obrigado por me acompanhar com a leitura e estudo de Êxodo. Amanhã começaremos Levítico. Ótimo dia para todos nós. 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 Ótimo dia para todos nós.